Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje eu vou fazer para vocês uma coisa bem simples porém tem muita gente pedindo para eu ensinar, que é o arroz comum do dia a dia porque, quer ou não gente, a gente pensa que é fácil, que é simples, que não sei o que mas tem uns macetezinhos para o arroz ficar mais gostoso e mais saboroso eu pelo menos acho isso, eu aprendi com meu pai a fazer o arroz e eu não encontro ninguém que faz igual vamos ver, se alguém de vocês faz igual, depois vocês me falam, tá bom? vou fazer só um pouquinho de arroz, aqui tem um copo e meio, eu vou lavar agora tem gente que não lava, mas eu gosto de lavar, mesmo porque parece que tem um pouquinho de parafina, né, bem no arroz ou não? sempre tem, sempre tem um pouco, né? Então eu gosto de lavar e lavar também, gente, não é esfregar o arroz, que nem eu já vi gente fazendo daí tritura o arroz, vira aquele arroz que vira uma papa, tá? é só dar uma lavada mesmo, bem simples, bem rápido e leve, tá certo? ó, é isso aqui, vocês façam isso aqui, ó, no arroz não é para esfregar não, balança assim, ó ó tá vendo, ó aí escorre mais uma vez ó só dá mesmo uma como se faça uma passada de mão, né, bem? é, só de leve é isso, senão o arroz quebra e se o arroz quebra, ele fica ruim perde o sabor, eu acho vou deixar o arroz escorrendo aqui então é ideal vocês lavarem o arroz sempre 15 minutos antes de pôr no fogo e para o arroz, gente, do dia a dia, o arroz branco que eu gosto eu uso só alho, óleo e sal e a ginomoto a ginomoto é lógica, porque eu gosto vocês não precisam usar, tá bom? e outra coisa sempre é o seguinte você para não errar no arroz, nunca é assim, a cada medida de arroz é o dobro de água, tá? essa é a regra básica porém, tem aquelas épocas que o arroz é mais seco então ele vai mais água então vocês aumentam ao invés de dobro dobro mais meio copo tá certo? e isso é sempre uma regra geral agora a partir do quinto copo de arroz que vocês vão fazer um panelão aí vocês não coloquem o dobro de água vocês coloquem o dobro menos um tá bom? é isso aí ou então, se não querem errar faz duas panelas de oito ou duas panelas de quatro duas panelas de três, tá? e normalmente é sempre dois por um e dois por um que eu digo é assim o mesmo copo que vocês usam para medir o arroz é o copo que você vai medir da água não adianta você usar um copo pequeno para o arroz e na hora de pegar a água você pegar um copo grande entendeu? é o mesmo copo tá certo? aí esperar um pouquinho o arroz dar uma secada olha gente, o arroz já está seco então vamos aqui, ó numa panela eu vou colocar para um copo e meio de arroz eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de azeite eu estou usando azeite mas pode usar qualquer óleo até manteiga, quem quiser até óleo de coco, né? que também é saudável, né bem? é melhor que tenha o óleo de coco sim é que eu particularmente não gosto muito não é tanto pelo sabor, né bem? é o cheiro, né? é, eu gosto, eu não ligo não mas o azeite é mais gostoso eu acho então vamos acender aqui senão não dá certo então primeiro a gente vai fritar o alho eu vou colocar nesse tanto de arroz mais ou menos um dente de alho, tá bom? olha aqui fritar bem o alho deixar ele douradinho fica de olho sempre na hora que está fritando o alho, gente para não queimar o alho, tá? porque se queima o alho, gente o arroz estraga olha, hoje eu estou fazendo arroz branco normal só ele então eu faço só com o alho agora vocês podem dar uma incrementada no arroz vocês ralam uma cenoura aí nessa hora que frita o alho vocês fritem a cenoura ralada aqui junto fritou depois que frita daí coloca o arroz e cozinha ó, já dourou, tá vendo? nesse ponto aqui está bom tá vendo bem? é, está já douradinho isso, agora o arroz que já estava lá vamos colocar aqui gente, eu acho o arroz tão gostoso e tão fácil de fazer tá vendo, gente? e agora aqui a gente vai dar uma boa fritada nessa hora aqui vamos colocar o sal é a gosto, tá, gente? vou colocar o arroz num outro tá vendo? tá vendo, gente, ó frita bem o arroz ó, já está bom agora, ó vou colocar a água já deixei a água aqui preparada o tanto certo tá? então foi um copo e meio de arroz isso, um copo e meio de arroz pra três de água então aqui tem três de água, tá? agora, como que vocês vão saber se dá certo no pacote que vocês acabaram de abrir? se o arroz está mais seco ou mais duro? na primeira vocês vão perceber daí na segunda vocês arrumem, né? pronto, olha agora aqui eu deixo ele vai levantar a fervura e a hora que a água diminuir eu volto aqui pra mostrar pra vocês começou a ferver, gente eu costumo não mexer no arroz aqui tem gente que vai e mistura eu não acho legal eu acho melhor deixar assim deixar ele secar por si só, tá? sem mexer, sem nada olha, pessoal secou a água nessa hora tem gente que desliga a panela não é pra desligar tampa a panela abaixa o fogo bem baixinho e deixa por uns 3 minutos tá bom? olha, já se passaram 3 minutos e eu vim aqui dar uma olhada e pra ter certeza que tá bom é o seguinte você abre um pouquinho a tampa e põe o ouvido perto ó ainda tá fazendo barulho de água então ainda não é pra desligar tá? quando acabar esse barulho como se tivesse barulhinho de água borbulhando aí pode desligar tá certo? vou dar uma olhada agora se já tá bom olha vou abrir ó já acabou o barulhinho de água então vou desligar e daqui 2 minutinhos eu venho mexer o arroz pra vocês verem pronto gente olha 2 minutinhos depois vou abrir e vou mexer ó pega lá do fundo levanta ó tem que sempre mexer o arroz desse jeito afofar ele porque se não ele vira aquela bolo que fica ruim de desmanchar depois ó viu como fica o arroz soltinho bem cozidinho olha dá uma olhada ó tá vendo? então não tem o que errar bem fácil de fazer tá gente? é isso aqui bom gente olha fica soltinho bonito ó não fica nem pelotado olha que bonito agora quando é na minha casa que tá só a gente a gente deixa na panela mesmo e cada um vai se servindo né bem? lógico agora se vocês tem o hábito de colocar tudo na mesa daí vocês coloquem olha aqui ó então o arroz está aqui gente pronto tá certo? vocês viram? é só seguir uns macetezinho que vocês não vão errar nunca no arroz tem uns segredinhos tá? pra ficar gostoso parece que não mas tem experimente fazer desse jeito que vocês vão ver que o arroz fica bem saboroso então gente é isso aí vocês viram que é bem fácil e simples tá certo? espero que vocês tenham gostado tá? e até a próxima gente gente